Fala meus amigos aqui do canal Edson Drabak para mais um vídeo e atualizado, eu vou estar atualizando o vídeo do erro E14 da OiTV, certo? E vou estar ensinando a você dois métodos para que você possa estar corrigindo esse erro. Como acontece esse erro Edson? Então nesse vídeo agora eu vou falar como acontece esse erro e vou estar ensinando a você mais dois métodos para que você possa resolver esse problema aí, trazer a solução para o seu aparelho e fazer ele voltar a funcionar. Gente, então vamos lá para o vídeo. Gente, mais um vídeo bacana aqui a respeito da OiTV. Eu vou dar uma palavra rapidinho para você como que, o que acontece com a OiTV quando dá esse erro E14? Acontece muito gente, pessoas me ligando, mandando mensagens na época de final de ano, dezembro, fevereiro que é o carnaval e no dia das férias dessa pessoa. Essa pessoa sai de casa, ela deixa o aparelho dela desligado da energia, que é o certo a se fazer, né gente? Se não se sabe se vai dar um temporal, né? O que vai acontecer, é o certo a se fazer e você vai viajar. Só que esse aparelho ficar desligado da OiTV, mais de 20 dias já é o suficiente para que possa dar esse erro. exemplo, se você for viajar, ficar 20 dias lá para a casa da sua sogra, né? É uma coisa rara de se ver, o pessoal vai viajar para a casa da sogra, mas vamos lá. Vamos dizer que você ficou 20 dias na casa da sua sogra viajando, passeando na praia, né? Ou em Búzios e assim por diante. E você, quando retorna para a sua casa, você depara com o erro E14 na sua OiTV, certo? Aí você vai ver, poxa, o que que eu fiz? O que aconteceu? Tem um vídeo meu, né? Abaixo aqui, no canal, ensinando você a corrigir esse erro ligando lá para a OiTV. Mas o que estava acontecendo de pessoas ligando e não tendo respostas, era demais. Pessoas reclamando que o desrespeito com o cliente, infelizmente é verdade, o desrespeito com o cliente é muito grande, né? Desliga ali na cara do cliente, quem está tentando ligar não consegue e fica aquele enrolo todo. Tem que melhorar muito nisso aí. E eu creio que se tratando de operadoras famosas, o Brasil não melhora, não melhora. É 30, 40 minutos para ser atendido e olha lá. Então nesse vídeo eu vou estar ensinando um método mais fácil e mais simples para que você possa resolver esse problema. Vão direto ao assunto, que eu vou entrar agora gravando a minha tela. A minha tela do celular, ela vai aparecer aqui do lado aqui, ó. Aqui. Ela vai estar aqui. A tela do celular está aqui ao lado. E vou estar te mostrando o seguinte, gente. Como você pode resolver o problema do erro E14? Não somente o erro E14, mas vários outros erros, tá bom? Vários outros erros aí você vai estar corrigindo. Vamos lá. Primeiro método é você ter o WhatsApp em mãos. Você tem o WhatsApp? Você tem um celular com o WhatsApp? Esse número do WhatsApp da Oi TV, eu vou deixar aqui abaixo. Salva ele no seu telefone e você consegue fazer a ligação aí. Agora vai o seguinte, vamos dar um oi aqui para a Oi TV. Automaticamente, gente, a gente já te volta uma mensagem. Olá, eu sou a Joyce. Como posso te ajudar agora? Conta, né? Número 1. Suporte técnica, número 2. 3. Quero ter Oi Fibra. 4. Melhorar plano. 5. Outros assuntos. 6. Transformação da Oi. Gente, o número 2 é o suporte técnico, né? Suporte técnico. Você vai estar enviando o número 2 no WhatsApp para que você possa ter o retorno, né? E você vai ter que estar digitando aqui o CPF da pessoa. Eu já digitei o CPF aqui para não digitar de novo e está aparecendo o CPF. Então, e não colocar aquela taja preta para você ver o vídeo, né? Sim, vou marcar que é esse CPF que eu vou estar solicitando o serviço. Entendi. O que você precisa, ajuda para o suporte técnico? Para qual produto você deixa o atendimento? Então aí, se você tiver internet, fixo, TV ou celular, aí você vai colocar o número referente ao seu produto. No meu caso aqui, eu estou te mostrando da Oi TV. Mas existe várias soluções em um só local. Só que uma diferença entre você ligar por 10631, falar com o atendente, solicitar ali, desculpa, nem precisa falar com o atendente, você vai no suporte técnico e automaticamente já te envia o reforço. A própria computadora já te envia o reforço de sinal. Aqui está. Ok. Agora, por segurança, preciso confirmar o seu acesso antes de continuarmos. Digita para mim um dos códigos que estão disponíveis em sua conta da Oi. Qual você prefere informar? Você tem dois códigos que você quer informar. Ou o código da minha Oi, né? Está lá no seu contrato também. Ou o número do contrato. O número do contrato seria mais fácil. Para as pessoas que têm Oi Livre, né? Que tinham Oi Livre, entre outros aparelhos, é mais fácil enviar o contrato. Porque o contrato, você tem acesso a ele. Quando você compra o aparelho, quando a pessoa faz a habilitação, você tem acesso a esse contrato. Você pode... Se você paga a mensalidade da Oi, que também está sujeito... Ficou 20 dias sem ligar, acabou, gente. Fica fora mesmo. Você pode estar vendo o código da minha Oi, que é o número 1, ou o número 2, que é o número do contrato. No meu caso aqui, eu vou estar enviando o número do contrato. Mas eu não estarei enviando o número do contrato aqui. E aqui você vai... Já te mostra detalhado onde você vai achar o contrato. Está vendo? Ó. O número do contrato está ali abaixo do seu CPF, por cima do número da fatura. Para quem paga a fatura. Ah, mas é isso. E eu que não tenho fatura, aonde que eu vou encontrar esse número do contrato? Você vai encontrar esse número do contrato nos seus documentos, da sua Oi TV, quando você fez a habilitação, comprou esse aparelho. Ou se você está no seu CPF, no seu nome, liga para a Oi TV primeiramente, gasta ali um tempo, né? Resolve, já o problema do erro é 14, pede o reforço de sinal. E aproveita e pede o número do contrato. Aí você, nas próximas vezes, você já vai poder fazer essa mudança aí, sem você ligar para a Oi TV. Somente via WhatsApp ou no aplicativo. Vamos lá. Então, gente, aqui você enviando, enviando o número do contrato, colocando aqui a numeração do contrato e enviando para lá, vai aparecer vários erros. Você vai em cima do erro é 14, e ali eles vão estar te enviando o reforço de sinal. Automaticamente, devido você ter enviado o CPF e o número do contrato. Se você tiver mais de um aparelho no seu nome, vai ser enviado o reforço de sinal para todos os aparelhos, mas devido o contrato. Se você tiver mais de um aparelho no mesmo contrato, vai enviar para todos. Se você tiver mais de um aparelho, porém contrato diferente, para cada aparelho você terá que fazer para um contrato diferente, beleza? Porque senão você vai enviar para aquele contrato e para o outro não. se aconteceu com mais de um aparelho. Ah, mas Edson, mas está no mesmo CPF. Mesmo CPF sim, mas o contrato é outro, beleza? Então é isso que eu quero te dizer. Qual o segundo método? Também vou deixar esse link desse aplicativo na tela, que é o técnico virtual da Oi TV. Você está cansado de ouvir falar desse aplicativo, mas muita gente não sabe que por ele você consegue resolver as coisas sem você estar ligando, enfim, mais fácil para você estar resolvendo esse problema aqui. Ausência de sinal. Existe alguns problemas de ausência de sinal que você consegue resolver por aqui. Por exemplo, se você vir aqui, você coloca o CPF titular e você consegue resolver o problema por aqui. Tela preta ou azul. Cartão incompatível. Serviço Oi TV nativo. Existem muitos erros em um só aplicativo que você consegue resolver. Tem mais ainda abaixo, gente. Tem mais. Ó. Se você descer mais aqui, você consegue ver, complementar, né? Configurar. Você pode fazer o seu cadastro, fazer o seu login e entrar. Mas o objetivo aqui do vídeo é ensinar você a resolver o problema do cartão incompatível, do erro E14. Você vem aqui, cartão incompatível, e você vai colocar o CPF da pessoa aqui. Certo? Ó, você vai pedir colocar o CPF da pessoa aqui. Exemplo. Vamos ver ali. Vou colocar o CPF aqui. Aqui vem. 118. Eu vou avançar. A mesma forma que foi solicitado lá no WhatsApp, porém aqui é mais fácil você resolver. O caminho é bem mais curto. Você vai apertar, colocar o número do contrato aqui e vai entrar. E você vai solicitar um reforço de sinal. Pronto. Resolvido o problema. Existem essas duas maneiras de você resolver sem você ligar para o ETV. Mas, infelizmente, você tem que ter o contrato em mãos. Um cara me pediu. Faz um vídeo atualizado da ETV para cartão de acesso incompatível. Pelo WhatsApp é bem mais fácil, simples. Pelo WhatsApp é fácil. Pelo aplicativo é melhor ainda. Porque o passo é bem mais curto. Mas, devido à necessidade de ter o contrato, o número do contrato, muitas pessoas não têm acesso a esse número, se torna mais difícil. Certo? Ainda o método de você estar solicitando esse reforço de sinal para corrigir o erro E14, não somente ele, mas entre outros erros, é ligando para o 1631. Até o momento é esse. Mas o erro E14, infelizmente, você consegue se resolver tendo o contrato. É bem mais rápido, gente. Vou falar pra você. Eu resolvo por ele quando o cliente tem acesso ao contrato, ou num da Oi dele. Quando ele não tem acesso, eu tenho que ligar, aguardar ser atendido e tudo mais e resolver o problema. Mas, pelo aplicativo aqui, no caso, pelo aplicativo, se tornaria mais fácil se todas as pessoas tivessem esse contrato em mãos. Então, se você não tem acesso a esse contrato, você liga pra hoje, solicita esse contrato, procura nos seus papéis aí da sua casa, guarda esse contrato, põe lá no seu celular, salva na agenda do seu celular e deixa lá. Porque quando você precisar, já vai estar em mãos e mais fácil de você resolver e você não vai ter tanto dor de cabeça de você ficar ligando pro ETV e ficar esperando ser atendido. O que está acontecendo, pessoas errando, porque não é pra ser atendido. O erro é 14, não se resolve sendo atendido. Conversando com o atendente, não, não, não. Você se resolve, o erro é 14, somente você ligando pro 1631, você dando as opções, não assinando nada, não contratando nada, dando as opções e na hora que o robô, lá, o atendimento, disser pra você, suporte, quando você ouvir essa palavra, suporte técnico, aperte X, quando você ouvir essa palavra, suporte técnico, aperte o número X, você vai apertar o número referente e o suporte técnico. Normalmente, fica entre o 3 e tem vez que vai pro 4, só entre esses dois. Entre o número 3, a maioria é o 3, ou o 4. depende aí do menu aí, da promoção que você vai fazendo. Então, você apertou em cima do suporte técnico, se o seu aparelho for um Elsys, entre outro modelo, é imediato, antes mesmo do robô lá te falar, estou enviando um reforço sinal para o seu equipamento, e normalmente isso resolve o problema, né? Quando, antes dele falar essa frase com você, a sua TV já voltou a funcionar. Mas lembrando, você só deve ligar pra Oi TV com o seu aparelho ligado, não deve ligar com ele ligado. Então, liga pra Oi TV com o seu decodificador ligado. Porque aí você vai estar, assim que você entrar na opção do suporte técnico, a sua TV já vai estar funcionando. Entendeu? Liga o seu aparelho, deixa ligado, pega o telefone, ou você vai no aplicativo, liga, ou liga pro 7631, ou você entra no aplicativo, se você tiver contrato, coloca o contrato, coloca o CPF, que assim você vai estar resolvendo o seu problema fácil, fácil, fácil. Beleza? Esse é um vídeo corrigido, aí. Vou deixar o WhatsApp aqui na descrição, vou deixar também o link do aplicativo que está no predestório também na descrição e o grupo do Telegram. Certo? Eu vou chamar meu filho aqui agora, quer dar um alô pra vocês? Quer dar um tchau pra vocês, um alô? Ele gosta de aparecer nos vídeos. Vem cá, meu filho. Vem logo, rapaz. O que você pede, pessoal? Deixa o like, ativa o sininho, deixa o comentário. E? Tchau! Tchau! Fui!